Fala pessoal, e aí, tudo certinho? Minha gente, estou aqui na Avenida Biramar, vou botar aqui a Máscara de volta, né? Por causa da pandemia, mas o que é que eu vim fazer aqui? Na verdade, é um vlog bem diferente, está vendo o Casa Cor 2020 aqui em Fortaleza, o Casa Cor Ceará. Ah, Thales, tudo bem, o que é que ele tem de especial? Na verdade, essa edição é diferente do que estamos acostumados ver e eles estão nomeando esse Casa Cor como Janelas Casa Cor 2020. O que é que tem de especial, Thales? Simplesmente eles fizeram isso daqui, ó. São 13 contêineres, 13 projetos diferentes, cada um assinado por um profissional, com ambientes diversos. Vou mostrar um pouquinho de cada um deles para vocês de um jeito diferente no formato vlog. Se você quer receber mais vídeos... Eita, correria do nada, olha o tanto de gente aqui, pessoal, passando. Como eu sempre mostrei em outros vídeos, a Beira Mar tem muita vida e aqui não está sendo diferente. Pessoal, vamos conhecer aqui um pouquinho, falar um pouquinho de cada ambiente desse, para vocês ficarem por dentro do Casa Cor 2020. Se vocês quiserem receber mais vídeos como esse, é só se inscrever no canal. Vamos lá! Pessoal, pense num negócio diferente, fazendo aqui vídeos. É a primeira vez que eu estou fazendo assim, na gravação na rua, com a câmera na mão, o pessoal começa a me olhar. Realmente é um negócio bem esquisito. O pessoal fica olhando, rapaz, o que esse menino está fazendo? Pelo amor de Deus! Bem, pessoal, já chegando aqui no primeiro, esse daqui é o Atelier Design, assinado pela Bruna Filipe. Olha só o espetáculo do ambiente, muito bonito também. Olha só os detalhes que foram utilizados, bem legal. Já chegando aqui no próximo container, esse daqui é assinado pela Carmine e a Nicole Marinho, são duas astutetas. Esse daqui tem minha cara totalmente. Você já pode observar que já tem esses detalhes aqui de surf. Olha o home office. Estou bem bacana aqui, esse ambiente. Vamos chegando agora no terceiro ambiente. Com vocês aqui conhecendo um pouquinho mais a beira-mar. Esse daqui é do Érico Monteiro, é um ambiente bem peculiar. É um banheiro, como vocês estão vendo aí, totalmente personalizado. Esse é um banheiro de verdade, viu? Pessoal, bem aqui por trás de mim está a estátua da Irassema. Já chegando aqui no próximo container, essa daqui é a Varanda do Desassossego, esse projeto, pelo arquiteto Ney Filho. Olha só que vibe bem diferente, né? Areia aqui no piso. Ficou bem bacana, aquele clima bem praia. Enquanto isso, pessoal, já se inscreve no canal, curte o vídeo, quer receber mais vídeos assim, mais apresentação de imóveis. Já curte ele e se inscreve aqui. Vai ajudar e fará um bem danado. Se você não é daqui de Fortaleza, deve conhecer a sorveteria 50 Sabores. É a sorveteria mais tradicional aqui da cidade. Cada sorvete, um melhor do que o outro. Diversos sabores aí, eu acho que tem mais até de 50. Estamos chegando agora no container da Sabores da Vida, da arquiteta Beatriz Miranda. Olha só o espetáculo aqui dessa cozinha. Pode observar que o projeto é bem clean, mobília solta, bem legal. Chegando no próximo box, que é o container, é o box 2020, assinado pela arquiteta Kel Oliveira. Pelo que eu pude perceber aqui, lembra muito um escritório, um gabinete, um home office, algo relacionado. Gostei muito dos detalhes da parede, com livros, tá vendo? Bem bacana mesmo, bem legal. E é só o espetáculo dessa luminária, bacana demais. E aí, rapaz? Eita, gente, passeando por aqui. E vamos que vamos, conhecendo aqui mais um pouquinho. Feito isso aí, vocês. Olha que massa aqui, a personalização por trás de alguns containers. Chegando aqui na sala do empreendedor, que é assinado pelo arquiteto Racino Mourão, muito conhecido aqui na região. E olha só, gente, o espetáculo da sala. Muito bonito. Totalmente minha cara, bem clean o interior. Totalmente revestido em madeira, aquelas luminárias estilo industrial. Muito bonito os tons de cores. Gera realmente aquele conforto ambiental. Racino Mourão botou quente, viu? Arretado. Esse daqui também achei sensacional, pelo arquiteto Ramiro Casanica, o projeto. Olha que bacana, aqui ficou o ambiente. Muito bonito. Olha o detalhe daquela poltrona, essa espécie de espreguiçadeira. Muito legal também, couro. Abocada em mármore preto também, um mármore exótico bem diferente. Ou é o granito, eu acredito que seja até um mármore. Bem legal a decoração. Aquela pegada bem praiana, né? Aquela clima bem leve, bem legal. Gostei. Vamos conhecer aqui um pouco mais. E esse próximo aqui é da Clariana Aguiar, arquiteta. Lounge Sensuações. Olha como é clean. Então você imagina um espaço desse em casa, na varanda de casa, no quintal de casa. Esse ambiente é bom pra recepcionar os amigos. São ideias, né gente? É uma pegada bem diferente. Vale a pena. Agulça a criatividade, as vontades das pessoas. São sugestões, são dicas do que pode ser feito, ser aprimorado. Sem dúvidas aqui, a pessoa que visita está pensando em reformar. Com certeza clareia, tem muitas ideias aí pra tentar inserir no novo projeto. E esse daqui, pessoal, é a cabana ao vento da arquiteta Brenda Rolini. Olha que espetáculo que ela fez aqui nesse ambiente. Praticamente 13, 14 metros quadrados. Ela inseriu o espaço do banheiro, que vocês estão visualizando. Sala, televisão, cozinha, tudo integrado, além de um closet, um espaço aqui do armário. É aproveitamento de espaço. Uma nova realidade. Quando o pessoal fala que tem apartamentos com 37 metros quadrados, 33 metros quadrados, sendo comercializados nos grandes centros urbanos, essa gente é muito pequena e está vendendo. Lá em Hong Kong, muita gente não sabe. Mas os micro apartamentos com 17 metros quadrados, 16 metros quadrados aproximadamente, tem sido sucesso em vendas lá em Hong Kong. Pode pesquisar que vocês vão ficar por dentro dessa informação. Pensei que fosse comigo, que ela tinha me chamado de linda. Tu já viu o negócio desse? E esse daqui, pessoal, é o próximo container do Massal Barros Quartenier Mucuripe. É uma suíte, ou seja, não, um quarto, né? Mas bem distribuído, bem iluminado, a iluminação totalmente confortável. Tem esses tecidos aqui em cima, para você visualizar, está vendo? As lâmpadas bem leves também, o detalhe aqui embaixo. Ficou muito gostoso, bem leve, bem suave aqui o ambiente. É isso, pessoal. São exatamente, ó, 6 e 5 da noite, para mostrar a vocês. Porque lá do outro lado, eu acabei não mostrando ele logo de cara, que ele estava assim, de gente, sabe? E, pessoal, vão me falando aí, o que é que vocês estão achando do canal? Eu vi que muita gente chegou agora, vi também, muita gente, algumas pessoas deram dicas e sugestões para os próximos vídeos. Se vocês quiserem algum vídeo específico sobre alguma coisa aqui na cidade de Fortaleza, Eusébio, algo que esteja linkado também, claro, ao mercado imobiliário, comenta aqui embaixo na descrição do vídeo, que irei ler com o maior carinho. E tenha certeza, esse canal só existe por conta de vocês. Então, faça parte deles, dando dicas, sugestões, ver como é que está saindo o vídeo, se está legal, se não está, o que é que pode melhorar. Tenha certeza que a gente vai moldando ele, de acordo com o interesse do público. Beleza? Vamos ver como está ficando bacana. Bem, o que era para eu apresentar primeiro, vai ser o último container para vocês conhecerem. Estamos chegando aqui agora, nessa sala de estar, em sala de jantar. Olha só que bacana. Assinado pela arquiteta Maria José Lopes. Olha esse sofá, então, mostarda, aquelas letras em neon. Estar bem, estar de bem. Essa luminária também está muito bonita. Já tem ali também um frigobar. Realmente muito bacana. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por sua atenção. Curta o vídeo, se inscreva no canal, se você quiser receber mais vídeos deste tipo de conteúdo. Valeu, tchau, tudo de bom. Enquanto isso, as crianças estão aqui, o pessoal jogando a bolinha, na quadra. O pessoal fazendo o caminhado. Sensacional. Massa demais. A Beira-Mar de Fortaleza, muita vida. Valeu, pessoal. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.